Olá, sou o professor André Adriano, vamos trabalhar aí no modo de leis penais especiais, o leisão extravagante, leisão específica, vamos trabalhar um tema muito interessante, muito legal, alguns concursos aí estão pegando isso como tendência, estão perguntando cada vez mais sobre esse tema, que é o nosso Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, lá de 1º de outubro de 2003. Essa lei veio depois de muito tempo, é uma necessidade dos nossos tempos, regulamentar a questão do idoso na sociedade brasileira. Você bem sabe que o idoso vem conquistando espaço no Brasil, porque antigamente a nossa taxa, a nossa ideia de idoso era uma ideia muito limitada, a nossa expectativa de vida era muito limitada, mas cada vez ela tem aumentado mais devido à situação brasileira, a nossa saúde melhorou, tal boa não, tal longe está boa, mais perto do que era, houve aí uma grande evolução. Então, como necessidade de estabelecer uma regulação prioritária para esse idoso, de trazer direitos que só o idoso vai precisar, coisas mais relacionadas com a condição peculiar daquele idoso, aquela ideia de vulnerabilidade foi editada em 2003, num reconhecimento desse público cada vez maior das nossas legislações, foi estabelecido aí o nosso Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, de 2003. Esse Estatuto do Idoso, e para o foco nos nossos concursos, nós vamos trabalhar inicialmente uma parte introdutória, ele, principalmente essa introdução, vou trabalhar, vou percorrer a Constituição Federal sobre a temática. Na sequência, vamos começar aí os direitos relacionados especialmente aos idosos. Então, o que se faz? A Constituição, ela traz uma lista de direitos no artigo 5º, são os direitos individuais e coletivos, e esses direitos, em relação aos idosos, ganham algum colorido especial, não só o artigo 5º, mas também a parte mais na frente, lá nos relativos à família, a proteção à condição peculiar dessa pessoa. Então, nós vamos começar pelos direitos, obviamente, para fins de concurso público, a depender do seu concurso, acaba sendo mais interessante a parte dos crimes, que nós trabalharemos também, mas os crimes, eles ficam mais no finalzinho. Então, nós trabalharemos o comecinho do Estatuto, direitos, medidas protetivas, e depois trabalharemos a parte criminal, lá a partir do artigo 93 do nosso Estatuto, o meio do caminho para os concursos objetos, que são objetos de nossa aula, não são cobrados esse meio do Estatuto, lá a partir dos... depois que passar a parte dos direitos, até começar os crimes, essa parte nós não trabalharemos. Então, comecinho, depois já saltamos para a parte dos crimes, até porque, para entender melhor os crimes, é muito importante entender o comecinho, por que que os idosos têm alguns direitos diferenciados. Mas vamos lá. Como forma de introdução, essa foi a nossa introdução, essa apresentação dessas novidades, dessa modificação da nossa estrutura social. Nós, que éramos até pouco tempo um país jovem, um país de jovens, estamos nos projetando para ser um país de idosos dentro de pouco tempo. Mas bem, o importante neste primeiro contato, e como os concursos gostam muito de pedir o que consta na lei, o texto, base da lei, ou interpretações a partir dele, nosso começo não podia ser diferente que não partir da própria Constituição. A Constituição começa aqui na ordem de artigos, além do artigo 5º, que garante a vida como um todo, a saúde como um todo, lá no artigo 6º, eu tenho algumas peculiaridades constitucionais em que se menciona a palavra idoso ou se menciona a velhice, aquela condição peculiar da pessoa mais velha. Mas ok. Como fundamento constitucional, nós podemos partir aí do artigo 203. Se é um fundamento constitucional, não precisava dizer, mas aqui é a nossa Constituição Federal. Então, a partir do artigo 203, já consta lá. Esse artigo trata da assistência social. Falamos aí da assistência social. E entre os princípios assegurados, entre o que busca essa proteção da assistência social, consta expressamente, já no inciso 1º, olha a importância do tema, já no inciso primeiro, a proteção à velhice, a proteção à velhice. E o que é a velhice? É a condição daquele que é idoso, que chega à nossa terceira idade, a partir da terceira idade, mas isso eu já converso com você. E aí, o inciso 5 aqui, que é um tema bastante cobrado em prova desde já, tudo bem que ele vai voltar quando nós falarmos especificamente dos direitos dentro do Estatuto do Idoso, mas já cuidado aqui. Esse é um dos temas que as provas gostam muito. É o seguinte, já em relação à assistência social, é garantido um salário mínimo mensal ao nosso idoso. Só que aqui já começa um problema, olha só. Qual que é o problema aqui? Quem é o idoso? A Constituição não define idoso. Ah, André, mas então vou usar o Estatuto do Idoso. Calma. Nesse âmbito aqui, muito cuidado com isso, essa garantia de um salário mínimo mensal ao idoso, que obviamente não tem a condição de subsistência, se não, se chegou na e virou idoso e começa a receber um salário extra. Não. É aquela pessoa que precisa, aquela pessoa que não tem uma aposentadoria. Por exemplo, essa garantia, ela chama de LOAS também. Nós temos aí algumas especificidades em relação a esse salário que nós veremos no momento oportuno. Mas o mais importante agora é você saber, o idoso que não possua condições de subsistência tem direito a um salário mínimo mensal. Joia? Esse idoso aqui, pra gente, vai ser aquele que tem 60 anos ou mais. 60 anos. 65 anos ou mais. A partir do dia, meia-noite e um, em que esse idoso completa 65 anos, ele passa a ter o direito de receber um salário mínimo mensal pela sua condição de idoso. Muito cuidado com esse daqui. Mas o primeiro dado é você notar, além disso que nós vamos retornar já já, o importante é você notar algo muito, muito, muito relevante. O que? A vulnerabilidade. O norte dessa lei, toda a interpretação dela, sempre tem que ser temente, sempre tem que ser observado que o idoso, ele está numa condição de vulnerabilidade. Ele é mais vulnerável que as demais pessoas. Como assim? Pense na situação peculiar de uma criança. Pense na situação peculiar de um idoso. São figuras da nossa sociedade que, se eu tirar uma mediana de questão de proteção, de defesa, de saúde, eles estão nos opostos. A criança, pela tenridade, ela tem mais propensão à doença, ela merece atendimento mais rápido, assim como o idoso. Lembra até aquelas campanhas de vacinação da gripe? Crianças e idosos têm preferência. Então, o principal da lei, o primeiro passo, e pra você responder a maioria das questões correlacionadas ao estatuto do idoso, lembre que o idoso tem uma condição peculiar de vulnerabilidade. Ele é mais vulnerável aos problemas do nosso dia a dia. Ele está numa condição de fragilidade em relação ao sistema, menor do que a pessoa, do que o adulto. Tá bom? Lógico, no decorrer dos direitos, principalmente, nós veremos pontualmente onde se encontram essas vulnerabilidades. Mas, já é um portante norte pra você interpretar tudo sobre o estatuto do idoso. O idoso é vulnerável. Joia? Vem aqui comigo. Continuando no âmbito constitucional. Olha só, o artigo 229, na sequência, vai garantir que os filhos maiores, os filhos maiores, ajudem os pais na velhice. Uma ideia que nós veremos mais concretizada, como o direito aí aos alimentos, alimentos. Seja um mínimo existencial aí, pago por esses filhos maiores aos pais, desde que eles estejam lá na velhice. Então, aqui eu já tenho uma correlação familiar. Então, os pais, quando o filho precisa, eles têm o dever de alimentos. E essa relação pode ser invertida em relação a esses filhos maiores, quando os pais chegarem à velhice. Então, é mais uma vez a proteção da velhice. Mas, mais me interessa aqui, o artigo 230 da Constituição Federal. Aqui eu continuo na Constituição Federal. Ele vai me trazer uma tríplice proteção aí, em relação ao idoso. O dever de amparo do idoso deve vir de três fontes diferentes. E elas são a ideia do controle social que vai aumentando e vai se institucionalizando. O idoso tem que ser protegido no âmbito da família. Ele tem que ser protegido no âmbito da sociedade e também, obviamente, no âmbito do Estado. Aqui eu tenho a menor unidade, eu subo para a coletividade e termino no meu Estado. Então, é um dever aí compartilhado. Todos, a família, a sociedade e o Estado têm aí a obrigação de amparo, de proteção desse idoso. Além, nesse artigo 230, ele me traz dois elementos importantes. Primeiro, os programas de amparo aí, relativos aos lares desses idosos. Eu preciso, o máximo possível, prestar amparo para a garantia da convivência, para a garantia dos lares dos idosos. E além, eu tenho para os idosos aí também maiores de 65 anos, assim como salário, eu tenho a gratuidade constitucional dos transportes coletivos urbanos, aí aos maiores de 65 anos, como um padrão constitucional já de garantia nesse sentido. Então, aí, programas de amparo, gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos, já lá nos moldes do artigo 230, até aqui não saímos da Constituição Federal, não deixamos a Constituição. Mas, olha, agora, o que aparece, idoso, 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 um problema. Em vários dispositivos legais, nós vamos encontrar a palavra idoso. Em outros tantos, vamos encontrar uma referência à idade. Por exemplo, o código penal, que você está acostumado a trabalhar, no artigo 115, vai dizer que a prescrição punitiva será reduzida na metade se, no momento da sentença, a pessoa for maior de 70 anos. Então, isso foi modificado pelo estatutoso? Não. Então, um padrão para você interpretar. Quando você lê em qualquer legislação, em qualquer local, qualquer lei, seja a Constituição, seja qualquer lei estadual, qualquer lei federal, não importa, a menos que essa lei explique idoso de outra forma, a expressão idoso deverá ser interpretada na forma que o Estatuto do Idoso nos traz. E quem é esse idoso? Vem aqui comigo. Nas disposições preliminares, já começa dizendo quem é o idoso, já me designa o idoso. O idoso é aquela pessoa com 60 anos completos. No dia, 0 hora e 1 minuto do dia em que o idoso completar 60 anos, ele já recebe o manto de proteção do Estatuto do Idoso. Completou 60 anos, idoso, ele é e tem direito, faz jus, a todos os direitos contidos lá no nosso Estatuto do Idoso. Então, esse idoso, obviamente, ele não deixa de ser pessoa, não vira alguma coisa diferente. Ele continua sendo uma pessoa humana e tendo todos os direitos inerentes à sua condição de pessoa humana. Só que ele vira uma pessoa humana mais, ele ganha mais alguma coisa. Essa daqui, então, ao ingressar na terceira idade, o idoso passa a ter uma proteção especial. Como assim terceira idade, André? Só para lembrar, em redação já apareceu esse tema. A nossa primeira idade vai de 0 até 30 anos incompletos. A nossa segunda idade, dos 30 anos completos aos 60 anos, aqui, completos, incompletos, incompletos. Terceira idade, dos 60 anos completos até os 90 anos incompletos. Nossa, André, então tem até quarta idade? Tem até quarta idade, tem até quarta idade, 90 dias completos e 120 incompletos. Aquela ideia dos ciclos de vida de 30 anos. Isso é um padrão internacional de tratamento desses ciclos de vida. Nossa, e já tem a quinta idade? Tem, tem. O Silvio Santos tem 127 anos, aí a gente conhece bem, mas ele se esconde a idade. Diz que tem 80 e pouquinho, mas beleza. Então, só para entender por que da expressão terceira idade, porque ao completar 60 anos, esse idoso se insere no terceiro ciclo de vida e tem os idosos já no quarto ciclo de vida. E cada vez mais, cada vez mais isso é importante. Mas ok, entre as disposições preliminares, nós temos dois pontos importantíssimos. Os primeiros, o primeiro é o chamado princípio da prioridade. Princípio da prioridade. Lembre-se disso, mentalize. O idoso tem direito à prioridade no tratamento. Prioridade no acesso, prioridade em diversos serviços, em programas de governo, em medidas educativas, ele tem prioridade. E aqui, o nosso artigo, designa nove prioridades básicas, mas com conteúdo bastante amplo para poder abarcar diversas outras. Mas olha lá, a primeira aí, bem resumidamente, ele tem uma prioridade que consiste no direito ao atendimento, isso é o mais importante, é um atendimento que será preferencial, imediato e individualizado. E aí, em qualquer órgão público. Então, ele chega lá no hospital, ele tem direito de ser atendido antes, que os outros, aquela filha especial, imediatamente, se possível, obviamente, e de maneira individualizada. Óbvio, obviamente. Além, ele tem preferência nas políticas públicas. As políticas públicas de vacinação, por exemplo, o idoso sempre terá a preferência. A regra do estatuto é que ele tem a preferência em relação ao não idoso. Na sequência, ele vai ter a destinação privilegiada de recursos. Então, eu vou ter recursos, olha, para tratar a população de x a x idade. Quem que eu vou direcionar antes do recurso? Para o idoso. Afinal, ele está mais próximo do fim, pela nossa estrutura de vida. Quem tem mais idade está mais próximo de um risco, de um perigo em relação à sua saúde. Então, sempre vai ter um direcionamento mais ágil dos recursos. Quatro, ele tem aí a viabilização, a questão da prioridade é para viabilizar a sua participação, a sua ocupação e seu convívio social. Eu tenho que tentar mantê-lo inserido no convívio. Até os programas que nós vemos hoje em dia de trabalho para o idoso, o governo incentivando com vantagens tributárias aquelas empresas que contratam idosos. Na sequência, inciso 5, priorização da família ao asilo. Como assim? Sempre que possível, a ideia do legislador é que o idoso fique em casa com sua família e não seja levado à condição asilar, à condição naquelas casas de repouso e outros. Mas aqui, um x para lembrar, depende das condições dessa família. Se a família não tiver essas condições, o que eu posso fazer? Aí eu não tenho opção, aí eu tenho que fazer justamente, eu tenho que auxiliar a obtenção desse asilo, dessa casa de repouso, porque muitas famílias não têm estrutura para cuidar delas próprias, ainda mais no idoso, quanto mais no acamado, entre outros. Na sequência, a capacitação, a prioridade na capacitação da geriatria e gerontologia, o tratamento do idoso, aí para os prestadores de serviço público. Então, eu tenho que melhorar, tenho que capacitar o funcionalismo público para tratar com esse tipo de público. Na sequência, ele vai ter a prioridade nos mecanismos de divulgação de informações. Que informações? Especialmente as informações sobre o envelhecimento, o envelhecimento saudável. E para que nós saibamos, nós que ainda não estamos lá, eu estou na segunda idade, você deve estar na primeira, ou na segunda, ou até na terceira, sem preconceitos, nós temos que saber exatamente como que é esse processo, não só para nos anteciparmos, mas para respeitarmos aquela pessoa naquela condição peculiar de vulnerabilidade. Além, ele tem acesso preferencial ao sistema de saúde e de assistência social, e por fim, o idoso tem aqui, olha a vantagem, preferência, prioridade, para receber a restituição do imposto de renda. Então, o imposto de renda, ela tem lá os lotes de restituição, o idoso normalmente vem já no primeiro lote de restituição. Joia, vem comigo aqui para terminar essa parte, a parte das preliminares, olha só. Eu falei que tem terceira idade, né? Tem quarta idade, mas ignorando a quarta idade, adiantando a quarta idade, na verdade, o próprio estatuto, ele já estabelece uma preferência entre os idosos, porque idoso, eu já estou usando o termo que o estatuto usa, é o idoso, o idoso é aquele que tem 60 anos completos. Mas, esse idoso, entre os idosos que têm 60 anos completos, e 80 anos incompletos, este daqui vai ter uma preferência que vai ceder em relação ao idoso que complete 80 anos. Então, o idoso, a partir dos 80 anos, também ganha preferência em relação ao idoso que não tem 80 anos completos ainda. Então, eu crio faixas de preferência. Preferência número 1, 60 anos completos até 80 incompletos. Preferência número 2, 80 anos incompletos para frente. E aqui, só para terminar essa parte de exposições preliminares, resumidamente, como forma de finalidades do estatuto, além de tudo que nós já conversamos, a lei traz três pontos que eu acho importante a gente observar aqui na lousa. O primeiro ponto é, nenhum idoso, olha aqui a regra, bonito, nenhum idoso será objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Lógico, é uma cláusula bem genérica, protetiva dos idosos. Então, nenhum idoso será objeto de violência, de negligência. Eu não vou tratar esse idoso de maneira negligente, violenta, cruel ou opressora. Sempre, todos os atentados, toda a violência aos seus direitos, serão punidos na forma da lei. É por isso que eu tenho crimes específicos nessa lei. E, por fim, é dever de todos prevenir ameaças e lesões aos direitos dos nossos idosos. Então, é um ônus, um dever coletivo. Temos que ficar atentos à forma como trabalhamos, como protegemos nossos idosos. Joia? Na sequência aqui, nós vamos começar a trabalhar os direitos fundamentais do idoso. Vamos dar início, mas só para te localizar. Os direitos fundamentais, a base estrutural dele, está no artigo 5º da Constituição Federal. Só que aqui, eu botei 5º mais. Lembra que eu falei que o idoso é uma pessoa humana com mais algumas vantagens diferenciadas? E tem que ser assim? Então, o artigo 5º aqui, nós vamos pegar o artigo 5º, você tem que lembrar dele, e trabalhar esse artigo 5º na forma com que o Estatuto do Idoso nos apresente. Então, ele vai ter um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais de direitos. Mas vamos lá. E quais são eles? Aqui, eu separei para esse encontro, nossos 4 primeiros direitos especiais relativos ao idoso. Qual que é o nosso primeiro? Bem, o primeiro aqui, obviamente, tranquilo, direito à vida. Obviamente, o idoso tem direito à vida. Ó, lógico. Só que ele tem, não só o direito à vida, mas a legislação vai falar que ele tem o direito ao envelhecimento. É um direito específico, o direito à vida todos temos. E o idoso tem direito ao envelhecimento. E esse envelhecimento, como um direito personalíssimo, ou seja, é um direito do eu, do eu idoso. Mas também é um direito social, um direito da sociedade, que os idosos envelheçam aí com qualidade. Então, eu tenho esse duplo direito relacionado à vida. Além, eu tenho direitos específicos ao idoso relacionados à sua liberdade, ao respeito a esse idoso e à dignidade do idoso. E esses daqui, o artigo 10 é bem longo, vamos projetar ele para facilitar a nossa conversa. Dá uma olhada aí no artigo 10 para a gente. O artigo 10 diz aí, É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade. Aí foi o que nós projetamos. Então, aqui é a base. Então, respeito, dignidade e liberdade. Como pessoa humana, logicamente, sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e na Lei. E esse direito à liberdade compreende, esse direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Vamos lá. Primeiro, a faculdade de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. Obviamente, é salvado as exceções legais. Dois, o direito à opinião e expressão como algo mais específico ao idoso. Ele precisa, ele tem também esse direito, é um reforço. Direito à crença e ao culto religioso, à prática de esportes e de diversões. Além, a participação da vida familiar e comunitária, participação da vida política na forma da lei, sempre que ele vai ter que atender os requisitos constitucionais e legais, dá uma olhada no artigo 14 da Constituição Federal, e a faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Além disso, o direito ao respeito, especificamente, consiste na inviolabilidade da sua integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação de sua imagem, identidade, autonomia e valores, ideias e crenças dos espaços e dos objetos pessoais. Esse direito, essa parte final, especialmente aqui, diz muito respeito aos idosos em asilos, que devem ter sua individualidade, seu espaço individual e seus objetos pessoais respeitados. E, obviamente, é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, ressalvando aí, salvando, colocando a salvo de qualquer risco de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, não pode fazer o idoso passar vergonha, ou mesmo constrangedor, constrangedor. É isso. Agora, na sequência com a gente, tem lá, o idoso também tem direito aos alimentos. Direito aos alimentos, isso. Vou trazer aqui, antes de entrar nos dispositivos do nosso Estatuto de Idoso, o direito ao alimento aqui no Código Civil, não consta na nossa lei, obviamente, eu coloquei aí para você ter uma referência, mas o Código Civil Brasileiro trata do direito aos alimentos entre o artigo 1694 ao 1710. E esse direito aos alimentos, ele tem basicamente três princípios, da proporcionalidade, da solidariedade e da reciprocidade. Como assim? O direito ao alimento é um direito proporcional, tem que ser proporcional ao que eu recebo. Além, ele tem que ser solidário. Ah, todos os filhos devem esse dinheiro, todos os filhos devem ao idoso. Lembra lá, os filhos maiores têm que ajudar os pais na delícia? Isso. E recíproco, né, quando o pai em relação ao filho que não tem condições e o filho em relação ao pai que não tem condições, especialmente na condição de idoso. Mas vamos projetar aí o direito aos alimentos também para dar uma olhada na lei, olha só. Então ele está aqui, os alimentos serão prestados ao idoso da forma da lei civil, a obrigação é solidária, podendo optar entre os prestadores, as transações relativas aos alimentos poderão ser celebradas até perante aí o promotor de justiça ou o defensor público e eles as referendará. E o artigo 14, ou seja, referendará no sentido de que ela vai valer a partir dessa celebração perante eles, passando a ter efeito de título executivo extrajudicial. Então não precisa ir ao juiz para facilitar. E além disso, se o idoso ou seus familiares não possuem condições econômicas de prover o sustento, o poder público vai prestar assistência social, assistência social. E aqui o nosso último direito, vem aqui comigo, eu falei quatro, são quatro, né? Nosso último direito aqui na lousa, o direito à saúde, diz lá, olha, o direito à saúde que eu já rabisquei todo, ele, já borrei todo, na verdade, né? O direito à saúde, ele parte do próprio artigo 196 da Constituição, que garante genericamente a todos o direito à saúde. Mas eu quero aqui na lousa chamar a atenção para algo importante para fins de concurso público. Olha só, é vedado, ou seja, é proibido exigir o comparecimento do idoso, do idoso, cuidado, idoso não qualquer idoso, mas idoso enfermo. O idoso enfermo não pode ser obrigado a comparecer ao serviço público, não pode ser obrigado a isso. Então como que eu trato, eu preciso fazer alguma coisa em relação ao idoso e ao servidor público, o que que eu faço? Bem, depende de quem que é o interesse. Se o Estado tem interesse em falar com o idoso, em pegar um dado do idoso, seja lá qual for, ah, eu preciso de uma declaração de bens, se o interesse for do poder público, o Estado designará um agente que irá até o idoso, o Estado vai ao idoso na sua casa. E se for ao contrário, se o idoso precisar demandar perante o Estado? Aí o Estado do idoso já garante, olha, o idoso não precisa, ele pessoalmente, ele pode ser representado. Alguém de sua confiança vai com a procuração do idoso para representá-lo perante o órgão público. Jóia? Mas vamos projetar aqui os nossos dispositivos legais relacionados aí ao direito à saúde desse idoso. Mas vamos lá. Aqui é bem genérico, né? Incluindo aí a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. E aqui, o que é interessante, é o parágrafo primeiro que nos traz aí como que eu efetivo essa proteção. O inciso 1 vai dizer, olha, eu tenho que primeiro cadastrar a população idosa em base territorial, saber onde ele mora, saber as necessidades desse idoso para poder melhorar o equipamento público nesse determinado espaço. 2. Eu preciso ter um atendimento geriátrico e gerontológico nos ambulatórios, nos nossos equipamentos públicos mais acessíveis aos idosos, não só em centro de referência. 3. Eu preciso ter também unidades de referência com pessoal especializado nessas áreas. E 4. Um atendimento domiciliar, incluindo a internação, se for necessária, para aqueles que não puderem se locomover, inclusive aqueles que estiverem abrigados, acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, e eventualmente conveniadas com o poder público, seja no meio urbano, seja no meio rural. E além disso, eu tenho o direito à reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para reduzir as sequências decorrentes do agravo de sua saúde. Além, o poder público tem que fornecer aos idosos gratuitamente medicamento de uso contínuo, assim como prótese, órteses e outros recursos para tratamento. Vejam, é uma ideia de um tratamento integral de saúde ao meu idoso. Olha lá, este daqui é cara de concurso público, né? É vedada, é proibida a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Essa daqui é uma pegadinha que o plano faz com você, porque o último aumento pela idade vem com a idade de 59 anos, porque a partir de 60 anos eu não posso ter aumento em relação à idade. O único aumento que eu posso ter em relação, de fato, à atualização de valores anuais pela inflação. Agora, lembra aquelas faixas? Se você tem de 30 a 35, de 36 até X, e você vai aumentando o valor do plano. Chegou em 59, não aumenta mais o valor bruto do plano. Parágrafo 4, os idosos que tenham deficiência ou limitação incapacitante também terão atendimento especializado, sendo aí essa parte que eu já passei na lousa. Na sequência, parágrafo 6, é assegurado ao idoso o atendimento domiciliar pela perícia do INSS, se ele precisar ir, tanto pelo serviço de saúde ou pelo serviço privado, contratado ou conveniado, que integra o SUS, sendo que, em todo atendimento, como eu disse, os maiores de 80 terão preferência. Quase encerrando, artigo 16, ao idoso internado ou em observação, ele tem direito a acompanhante também, sempre direito a acompanhante para o nosso idoso. E o idoso que estiver no domínio de suas faculdades, ou seja, se ele puder escolher, ele pode optar pelo tratamento, assim como qualquer um de nós. Agora, se ele não estiver em condições de escolher, se ele não puder, aí eu tenho quatro opções aqui. Primeiro, se ele for interditado, interdição é uma medida civil, quem vai escolher é o curador. Se ele não for interditado, ou seja, se ele não tiver curador, ou se o curador não puder ser contactado, quem vai escolher é o tratamento é a família. Se tiver risco de vida e não tiver tempo para consultar nem o curador, nem a família, vai o médico. E pelo próprio médico também, se não tiver curador, se não tiver família conhecida, nesse caso, comunico aí o nosso Ministério Público. Então, sempre é um depende. Curador, se ele for interditado. Família, se não tiver curador. Médico, se for urgente. E médico, se não tiver curador. Para acabar, as instituições de saúde devem atender a critérios mínimos relativos ao tratamento do idoso. E lá, se eu tiver suspeita ou confirmação de violência, algo grave contra o idoso, isso daqui é caso de notificação compulsória. Olha lá. Se algum serviço de saúde perceber violência contra o idoso, notificação compulsória a um desses cinco órgãos. Ou a autoridade policial, ou o Ministério Público, ou o Conselho Municipal do Idoso, o Estadual ou o Nacional do Idoso. Então, veja aqui. Ou aos conselhos do idoso, ou à polícia, ou ao Ministério Público. Para terminar, vamos fazer questõezinhas. Primeira questão aí. Um idoso que tem filhos maiores e capazes vive em condições precárias, sem recursos, para prover seus próprios alimentos. Nessa situação hipotética. A. Se comprovados que os filhos não têm condições econômicas para prover alimentos, caberá a previdência social provê-los? Não, não é previdência social, não é assistência social. B. Caso ocorra transação relativa a alimentos, esta poderá ser celebrada perante promotor ou defensoria pública? Sim, esta é a correta. Artigo 13. Essas transações poderão ser celebradas perante o promotor ou defensor que as referendará e passarão a valer como título executivo extrajudicial. C. Vamos lá. A obrigação alimentar do idoso será solidária, cabendo ao filho com melhores condições econômicas de ser o prestador? Não, ele escolhe. O idoso escolhe quem vai prestar, não necessariamente de melhores condições. D. A obrigação será solidária com alguém ao mais velho? Não, ele escolhe. E. Caso se determina que os filhos prestem alimentos, esse provê-lo se dará de forma especial? Não, não tem forma especial nenhuma. E próxima. Acerca da proteção a grupos vulneráveis, julgue o seguinte item. O STJ entende que, em decorrência do mandamento constitucional de proteção ao idoso e do princípio da solidariedade entre gerações, são irregulares os contratos de planos de saúde que prevêem reajuste de mensalidade em razão da mudança de faixa etária do beneficiário. Essa daqui está errada. O artigo 5º diz que é vedada a discriminação pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. É coisa diferente. Isso é diferente. Por isso que a limitação lá começa no artigo na idade de 59 anos. Só se aplica a discriminação nos planos pela cobrança de valor diferenciado pela idade relativa ao idoso. Então, meu último aumento de faixa etária é 59 anos. Bem, essas foram as nossas questões. Agradeço a sua audiência e desejo bons estudos. Agradeço a sua audiência